É isso aí galera, bem vindos a mais um vídeo de Tomb Raider Underworld E a gente tá aqui continuando na nossa saga nesse labirinto do pântano aqui Eu não sei exatamente pra onde eu tenho que ir, mas eu sei que eu já fiz muita coisa aqui já Lá em cima eu já fui, vamos voltar Ai que susto, achei que era mais um bicho vivo mesmo, esse aí tá morto Vamos lá, mais relíquias né, pra eu quebrar aqui Tranquilo Vamos pro meio aqui, que eu não fui ainda Tô ouvindo os barulhos aí Meio suspeito, mas vambora Sei lá que é, não, foi daqui que eu vim, não foi? Vou só confirmar Ah, foi daqui que eu vim, eu tenho que voltar pra lá Bom, acho que a minha missão é ir pra aquele local ali na esquerda Vamos ver como é que eu faço pra chegar ali Será que dá pra subir aqui? Não Ah, mas aqui dá Bom, então é pra direita Eu não vou conseguir ir pra esquerda assim tão fácil Bom, então é pra direita Mais relíquias, tranquilo Opa Essa daqui é boa E aí Eu ainda tinha que dar um jeito de ir pra ali Caramba, esses bichos me deixam só Olha, vocês vão morrer tudo então Cuidado, a mesa quenta nebrosa ainda continua Bom, foi, né Acho que agora já foi Ah, que legal, dá pra subir por aqui Será que eu consigo Um bicho ali Ah, mas não consigo nem visualizar o outro lado Hum, tem que ir pra cá Beleira Bom, agora Boa pergunta Ó, o bicho ali, cara Ele tá vivo ainda Caramba, não sou não Eles estão vindo de monte Não dá pra matar Beleza Matei Eu acho que eu consigo vir daqui pra ali Pô, mas o alvo era ali em cima Deve ter alguma alavanca pra liberar essa tranca aí Acho que eu vou ter que subir de novo Bom, galera No próximo vídeo a gente continua Valeu Tchau 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 Tchau